Nosso bonde é da antiga, tipo Afeganistão Nosso lema é humildade, atitude e disposição Quem comanda é a toque, manda um papo pra vocês Eu sou da Cearamô, comando João XXIII A Fuku ficou bolada, pode crer, não tem perdão Aquela tua bandeirinha já virou pano de chão Grufe gay, JG3, pode crer que não tem vez Quem domina é Cearamô, comando João XXIII Grufe gay, JG3, pode crer que não tem vez Quem domina é Cearamô, comando João XXIII Quem domina, quem domina, quem domina é Cearamô, comando João XXIII Nosso bonde é da antiga, tipo Afeganistão Nosso lema é humildade, atitude e disposição Quem comanda é a toque, manda um papo pra vocês Eu sou da Cearamô, comando João XXIII A Fuku ficou bolada, pode crer, não tem perdão Aquela tua bandeirinha já virou pano de chão Grufe gay, JG3, pode crer que não tem vez Quem domina é Cearamô, comando João XXIII Grufe gay, JG3, pode crer que não tem vez Quem domina é Cearamô, comando João XXIII Quem domina, quem domina é Cearamô, comando João XXIII Quem domina é Cearamô, comando João XXIII Paz!